Bom dia. Primeiro, agradecer a APOC, agradecer o professor Rago, o pessoal do equipe, o apoio. Sinto-me muito honrado em poder abrir essa semana tão importante para o conhecimento sobre a comunidade, para a academia, a produção científica, e mais honrado ainda em abrir a conferência do professor João Verão. Eu vou tentar ser muito breve, porque me interessa muito ouvir esse grande intelectual, então eu vou procurar ser o mais rápido possível. Vou tentar me centrar no que o Courbet veio a trazer de contribuição para a Comuna de Paris. Porque o Courbet foi um importante artista plástico do século XIX, lógico, ele nasceu em 1819, ele abre a escola que é chamada de realista para o século XIX, um realismo crítico, se opondo ao romantismo nas artes plásticas. Mas a participação dele na Comuna nos daria margem, ou nos dá margem, para a compreensão da sua obra no todo. Quer dizer, avaliar a obra dele, separado do que ele significou para a Comuna, e de sua atividade como comunado, eu não conseguiria sequer imaginar. Mas aí então vem assim, eu coloquei um título no PowerPoint, eu vou tentar não me deter muito nele, até para poder falar mais rapidamente. Primeiro, um pouquinho antes, ainda em 1870, o Courbet, ele vai ser... Logo, um pouquinho antes da proclamação da República, o ministro, Maurice Richard, vai oferecer ao Courbet uma premiação. E aí eu queria começar daqui, de 1870, só para a gente poder entender o caráter deste homem, que foi muito achincalhado, e mesmo as produções, algumas delas, que tratam da obra dele, muito para turista, algumas delas, não todas, mas cuidam em algum momento de debochar da imagem dele, e principalmente quando vai tocar na ação dele sobre a Comuna. Recentemente teve um último trabalho do grande telenguó também, o George Colley, mas que assim, para a minha tristeza, ele inicia com uma declaração muito pesada do Dumas, que diz nomes baixíssimos, adjetivos baixíssimos ao Courbet, colocando a participação dele na Comuna como algo risível, ridicularizando a imagem, a importância desse homem. Então, eu quero aqui tentar redimir, né? Então, primeiro, eu vou ler só um tritinho, eu vou ler tudo, tá? Para economizar, mas na carta que ele diz ao ministro. Então, olha só, isso em 1870. Em um determinado momento ele diz assim, olha, As minhas opiniões, enquanto cidadão, opõem-se a que eu aceite uma distinção que decorre essencialmente da ordem monárquica. Essa condecoração da legião de honra que me conferiu a minha reveria, os meus princípios recusam-na. Em tempo algum, em caso algum, por razão alguma eu poderia aceitá-la. Menos ainda nesses dias em que as traições se multiplicam por todo lado e a consciência humana entristece com tantas palinódias retratações interesseiras, a honra não é um título, nem uma faixa. Está nos atos e naquilo que os move. A respeito, a respeito por si mesmo e pelas ideias próprias é o essencial dela. Sinto-me honrado porque permaneço fiel aos princípios de toda a minha vida. Se os abandonasse, abandonaria a honra pelo seu símbolo. E aí, o Courbet, que era neto de um republicano daqueles que lutaram na Revolução, um republicano de causar mal-estar a qualquer um, porque ele é de uma cidade pequena, é uma cidade de Ornans, de família de produtores de vinho. E a literatura coloca o Courbet como alguém assim, Courbet não gostou muito de estudar. E depois o Proudhon, de quem ele foi amigo, não teve o menor cuidado em arrebentar com ele, em achincalhar com ele, teoricamente, expondo também, de alguma forma, dizendo que ele não era alguém muito afeito às teorias. Na verdade, ele tinha um pensamento completamente divergente com o Proudhon, e o Proudhon fazia questão de apontar isso. Mas o caso é que esse homem foi criado muito pelo seu avô, que era esse republicano, que falava mal o tempo todo da monarquia, e aí a gente sabe os problemas que passou a França nos processos eleitorais, mesmo no período em que, em 70 ainda, a república se instalara, por conta dos rurais, que eram muito conservadores. E aí ele segue dizendo o seguinte, o meu sentimento de artista opõe-se igualmente a que eu aceite uma recompensa que me é concedida pela mão do Estado. O Estado é incompetente em matéria de arte. Quando se resolve a recompensar, está a usurpar o gosto público. A sua intervenção é, em todo o desmoralizante, funesta para o artista cujo valor se serve, funesta para a arte que confina as convivências oficiais e que condena a mais estéreo mediocridade. Seria mais sensato que o Estado se abstivesse. No dia em que nos deixar livres, terá cumprido o seu dever para conosco. Claro que ele está se referindo aqui, em primeira mão, ao Estado monárquico. E pouco tempo depois, com a instalação da república, ele será convidado pelos republicanos para situar a cadeira que seria uma espécie de um ministro da cultura, hoje. E aí, diante das traições, diante de todos os problemas que a república do Sr. Trucho e do Sr. Thierros trouxeram, vários adversários para Paris, o Courbet vai romper com essa filiação imediata à república. Eu imagino que, num primeiro momento, acalorada pelos seus ideais republicanos, mas que, num minuto seguinte, ele se desvencilia e ele engaja na comuna definitivamente. E, na comuna, ele vai primar pela autogestão e ele vai, junto com os outros, como vai chamar ele enquanto representante, ele será, numa carta aos pais, ele diz para os pais que ele exerceria lá quatro funções administrativas, quatro cargos de importância dentro da representação da república comunar, ou da comuna, que se instala. E aí ele vai chamando os artistas a participar. E eu acho essa passagem muito bem. Primeiro, a postura dele em relação ao ministro, que demonstra um homem de um profundo caráter. Depois, a participação efetiva dele na comuna, onde ele diz o seguinte. Meus queridos companheiros artistas, demonstrando certa afetuosidade, que era caráter dele. Vocês me deram a honra, em sua reunião, de me indicar seu presidente. Eu os estou convocando aqui, em nome do comitê, que foi designado a auxiliar-me para reportar-lhes sobre nossas fiscalizações e nossas ações. E aí, então, você vê que há a importância dada a uma gestão que seja ela executiva e legislativa ao mesmo tempo. Dividindo o tempo todo a responsabilidade com todos os cidadãos. Note-se pela fala do artista, então, de uma necessidade de chamar os comuns artes, artistas, da participação efetiva, como cidadãos, atuantes na execução e finalização, e fiscalização, para o bom funcionamento da nova estrutura sócio-organizacional da comuna. Aproveitaremos, diz ele, também esse encontro, para apresentar diversas ideias que surgiram durante o exercício de nossas atividades, em uma proposta para uma nova reorganização da administração das belas artes, que tem como objetivo promover a exposição e os interesses das artes e dos artistas. Courbet levou em frente sua proposta justificando que os governos que precederam a comuna e que administraram a França pouco menos assolaram a arte ao abolir sua naturalidade expressiva. Dizia ele que essa abordagem feudal, sustentada por um governo despótico e discricionário, não produziu nada além de arte aristocrática e teocrática. Justamente o oposto das tendências modernas, de nossas necessidades, de nossa filosofia e da revelação do homem manifestando sua individualidade e sua independência física e moral. E desse trecho, eu gostaria de partir apenas por uma rápida análise da individuação, da arte como um elemento da individualidade do artista. Uma autora bastante conhecida, a húngara Agnes Heller, ela escreve em cotidianeia-história, ela escreve em cotidianeia-história num determinado momento que a possibilidade de transcendência do cotidiano estaria em três esferas que eu considero razoáveis. A primeira delas seria a artística, não em ordem de importância, mas seria a artística, a ciência e a política. Seriam três momentos consideráveis da transcendência. Nesse caso, se considerarmos que Cubo B fosse um péssimo teórico, ainda assim, ele na sua ação comunarda, ou comunal, ele se apresentou como um agente efetivo, um cidadão da comuna e como um artista que transcendeu os parâmetros do seu tempo. Não que seria necessário revolucionar toda uma estética para fazê-lo, mas a maneira como ele coloca a importância que ele está ao real em contraposição a toda a arte anterior já revela esse caráter. aqui no PowerPoint é um dos últimos autorretratos dele. Ele foi muito criticado por fazer vários autorretratos, uma espécie de um Ramblin do século XIX. Só que, na verdade, ao pintar o autorretrato, ele está revelando sua essência maior. então aqui, eu fiz essa brincadeira de colocar algumas imagens da comuna porque ele está preso. Então, eu fico imaginando esse olhar vazio dele, o que ele estaria, o que estaria passando na cabeça dele, né? toda a ação da comuna, a sensibilidade dele. E aí, eu extraí um trechinho da obra do Marx, nos escritos, nos excertos dele sobre o suicídio, em que ele diz, numa nota de rodapé, muito interessantemente, não se pode pretender medir a sensibilidade dos homens usando-se uma única e mesma medida. Não se pode concluir pela igualdade das sensações, tampouco pela igualdade dos caracteres e dos temperamentos. O mesmo acontecimento provoca um sentimento imperceptível em alguns e uma dor violenta em outros. O senhor Coupé, depois da comuna, e ele tem um tremendo, né? Na carta aos pais, ele diz, olha, eu acordo, tomo um rápido café da manhã e me dedico 12 horas ao trabalho pela comuna. Eu estou absolutamente esgotado. No entanto, Paris é um paraíso. Ele vai dizer, isso é fantástico. Então, a maneira como ele consegue entender a importância se houver no caso há uma aproximação. Toda obra dele, o caráter realista da obra dele se chega ao homem que percebe a realidade e busca a interferência do cotidiano. A comuna, ela foi um dos aspectos que possibilitou a transcendência dessa cotidianidade que em Paris estava insustentável pela classe trabalhadora. que eu queria fechar a minha fala aqui para a gente poder ouvir o professor e não ver. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.